Capitão aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é novamente sobre Grounded. Vou mostrar pra vocês aí como tá fazendo a mesa de suco e fazendo os principais tipos de suco disponíveis no game, que ajudam demais na fome, na sede e na vida também. É uma das mecânicas mais interessantes aí pra sobreviver no game. E se você curte esse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos pra não perder nenhum vídeo. Vai tá ajudando demais aí no meu conteúdo, beleza? E aqui em cima agora no card vai tá passando uma playlist com vários outros vídeos que eu fiz aí de Grounded, inclusive apresentando pra vocês algumas novidades que vão chegar no game muito em breve, uma grande atualização que vai tá chegando aí, beleza? Então não esquece, confere lá, vai tá passando aqui em cima, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, primeiramente pra fazer esses sucos aí, né, a mesa de suco, você vai precisar dela. E as nozes, elas se encontram aqui na região da grande árvore, né, inclusive é perto da nossa construção. Eu fiz até um vídeo mostrando pra vocês os benefícios de se construir nessa região. E aí é só você quebrar nozes com essa arma aqui que eu tô, é uma pancada só, mas com as outras marretinhas costumam ser três. E aí você pega essa parte aqui de cima, né, da noz, esse casco aqui pra fazer a mesa. E você vai precisar também das larvas que ficam aí debaixo da terra, nessas regiões aqui, geralmente onde tem essas pedrinhas, é onde costuma tá passando algumas. Vou mostrar pra vocês aí algum vídeo que mostre aí o momento exato de captura delas, tá? E pronto, tendo adquirido aí esses itens, você vai construir aqui a mesa de suco, a Smoothie Station. Pra construir ela, antes disso, você tem que analisar também aquela parte de cima lá da noz, o Acorn Top. Analisou ela, vai pedir ali aí esses ingredientes, que é o Sprig, a parte de cima da noz, e a larvinha que eu falei com vocês e mostrei aí o vídeo. Então você vai construir a Smoothie Station, ela fica aqui desse jeito no mapa. E eu vou ficar aí com os status de sede e fome baixos mesmo, e a vida daqui a pouco vai cair também, pra mostrar pra vocês certinho o que cada suco faz, o efeito, tá? E basicamente todos os itens que vocês vão precisar são esses aqui dessa fileira, tá? Todos esses que eu tô passando aqui agora, que vocês vão precisar. Todos os outros itens que eu tô aqui em cima, né, nessa fileira de cima, não serão necessários, tá? Inclusive, eu até tirei alguns deles ali, e acessando a Smoothie Station, você vai ter aqui acesso à mistura, e o primeiro que eu vou ensinar pra vocês aqui é o suco mais simples aí, feito com todos os três tipos de planta verde aí do jogo. Se eu apertar o X, eu consigo ver todos os sucos que eu já criei. Por enquanto eu criei esses aqui, e apertando o A eu adiciono ali essas plantas. Adicionou os três, eu aperto o A novamente, e pronto. A gente gerou o nosso primeiro tipo de suco. No final do vídeo eu mostro pra vocês o que cada suco faz, tá? O próximo a gente vai precisar de Quartzite, Pedra e desse, da bolinha vermelha, que você pega lá através dos carrapatinhos vermelhos, né, que tem bastante aqui nessa região também. Aliás, todos esses itens aqui é bem fácil de conseguir nessa região da grande árvore, tá? Inclusive, essas garras aqui da aranha, que você consegue só na aranha-lobo, e aqui na região da grande árvore, geralmente spawna pelo menos duas delas. Fizemos ali mais um suco. O outro tipo de suco a gente vai precisar aqui dos cogumelos. As sementinhas das nozes. E desse bichinho aqui, aquele bichinho que sempre corre da gente, né, tem que dar um jeito de ir atrás dele pra poder pegar. E pronto, mais um tipo de suco feito. O próximo é um dos mais complicados, é o suco vermelho. Justamente porque ele vai precisar das garras da aranha-lobo. Ele vai precisar aí das garras das larvinhas também, né, aquelas larvas. E do gaseck, que é dropado daquele outro bicho grandão que solta um gás. Você vai precisar eliminar esses três tipos de inimigo. E vai gerar o suco vermelho. Bom, na verdade, galera, eu fiz a combinação errada. O que você vai precisar ali pro suco vermelho, que eu já até tenho aqui, né. Eu vou mostrar pra vocês o benefício dele no final do vídeo. É a garra da larva. Opa, aqui. As mandíbulas da formiga-soldado. E a garra da aranha-lobo. Eu não tenho mais, eu não busquei lá agora pra poder trazer no vídeo. Mas vamos considerar que esse aqui tenha sido o suco vermelho. No final eu falo pra vocês qual que é o benefício dele, tá. E bora pros dois últimos. Esses dois últimos, eles têm bugado. Geralmente você tenta criar eles e não gera. Que é um suco... Ele é marrom. E tem um outro que é azul. Que é feito com a blueberry. Vamos tentar fazer aqui pra ver como é que vai sair. Ele saiu o verde, que é aquele quando buga, né. Novamente bugou. E eu vou tentar fazer aqui com o néctar pra ver se dá certo. Aliás, com o pólen. Ao invés da gente utilizar o néctar, eu vou fazer com o pólen. O pólen eu vou mostrar pra vocês também uma parte do gameplay. Como tá conseguindo ele fácil, fácil. Tanto o pólen como o néctar. Debaixo das roseiras é bem tranquilo de pegar. E pronto. Estamos aqui com a combinação. Vamos ver o que vai dar. Saiu mais um daquele lá. O certo dessa combinação é partes, néctar e gás sec. Mas como vocês podem ver, tá bugando no momento. Tem horas que se você tentar fazer muitas vezes é capaz que vai dar, tá. Não sei se eles vão corrigir isso. Não sei se eles modificaram alguma coisa. Qualquer coisa eu trago pra vocês em um futuro vídeo, beleza. Vamos tentar fazer com o da blueberry. O da blueberry é o seguinte. A gente vai precisar dela, do pedaço dela. Pedaço de nozes. E do néctar. Gerou lá aquele suco errado de novo. Vamos tentar fazer com o pólen dessa vez. E ainda assim tem dado esse erro. Bom, o suco feito com o gás sec e as partes, ele gera proteção pra gás. Você consegue entrar na área do gás e tomar dano de gás sem precisar de máscara. E o suco feito da blueberry, que é um suco azul, ele te dá aí a possibilidade de defesa maior. Ele aumenta a sua defesa. Esses dois sucos eu não vou trazer aqui nesse vídeo. Mas como eu disse, isso tem bugado. Eu tentei gravar anteriormente, mas acabei perdendo a gravação e tinha dado certo. Pelo menos um deles, que foi o azul. Então eu acho que eles devem corrigir isso aí futuramente. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora o benefício desses quatro tipos de suco. E cá estamos, eu dormi ali pra poder ficar mais claro e a gente fazer mais de boa. E vamos lá nos benefícios do suco. Primeiro eu vou tomar um dano aqui. Deixa eu tirar minha armadura, porque ela impede de eu tomar dano de queda fácil. Eu vou pular aqui de uma grande altura pra gente perder mais vida ali. O suco com as plantas verdes lá, o mais simples de fazer, ele dá hyperestamina, que é a possibilidade de você correr e usar ataques que consumam estamina por mais tempo. E ele te heala um pouco também, salva um pouco da sua vida. Esse aqui, ele aumenta o máximo de vida e te cura ao mesmo tempo também e ele enche a sede. Esses dois aqui são pra encher a sede. Já esse outro aqui, ele aumenta o máximo de estamina. E ele é um pouco diferente do hyperestamina, né? O hyperestamina é pra você poder realizar ações de estamina por um período mais longo, sem consumir muito. Agora esse aqui, você vai consumir a mesma quantidade quando você fizer as ações, mas em compensação o tamanho da estamina é maior. E ele enche a fome, ao invés de encher a sede, e te heala um pouco também. O da aranha, ele enche aquele suco vermelho, né? Ele enche a fome e te heala também um pouco e ele aumenta o seu ataque. Eu já fiz o teste e em inimigos que eu levaria, por exemplo, sete golpes pra derrotar, eu levo apenas seis. Esse aí seria o benefício daquele suco da aranha. Ele é muito bom pra derrotar esses bichos maiores e você economizaria ali pelo menos um hit, tá? E o ideal é você sempre fazer uma combinação, por exemplo, a gente toma um que envolva a sede, o suco de plantas ali, né, mesmo. E depois a gente toma um que envolva a fome, que ele vai encher a fome, vida e ainda vai dar os dois buffs, né? Que é o hyperestamina mais o máximo de estamina. Então como vocês podem ver ali, encher um pouco de água, um pouco de sede, né, um pouco de fome e a vida. E eu tô com os dois benefícios agora. Agora, eu vou correr aqui, ó, vocês vão ver que a estamina tá descendo um pouco mais devagar, sem contar que aumentou o bônus. E todos esses benefícios que eu falei pra vocês, se você morrer, você perde, você tem que tomar o suco de novo. E o benefício, a maioria deles é em torno de dois minutos que você consegue ficar com ele ativo. Eu já fiz o teste no Gas Mask, né, o benefício da máscara. E foi em torno aí de dois minutos que o benefício fica ativo, tá? Então é isso, o vídeo de hoje era esse, ensinando pra vocês aí os principais tipos de suco. E também, é claro, é bom você manter sempre aí no estoque o cantil. O cantil, ele é craftável aqui. Depois que você entrega as fitas pro robô e depois que você libera a maior parte das construções lá com os pontos de ciência do Berg, né, no robô, vai tá passando aqui em cima agora um vídeo que eu explico um pouco mais sobre isso. Você faz aqui o cantil, que você vai precisar de ovo em Fieber e também daquela larvinha da terra que eu mostrei pra vocês no vídeo. O cantil, você vem aqui nas gotas, né, de água e ao invés de você tomar elas, você coleta elas e você fica com dois ali armazenados no seu cantil pra você beber depois. Bebeu um, você pode encher, né, até dois novamente. Você pode ver ali no canto inferior que tá mostrando o número dois. E aqui na nossa base a gente tem um reservatório de água, mais um de suco, mais um de água e um outro de suco que a gente fez aqui. Você pode fazer esses reservatórios pra ficar enchendo aqui sempre com o cantil, beleza? Então essa é as duas formas melhores de você sobreviver aí e não tá sempre com fome e com sede no Grounded, beleza? Eu vou ficando por aqui, guys, espero que vocês tenham gostado. Se curtir, não esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal, beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo.